Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speeddrive, meu nome é Tonio e se vocês estão no canal já sabem se vocês fazem agora mesmo me carregarem em baixo no botão de subscrever deixar já o teu like neste vídeo e seguir-me também nas redes sociais primeiro link de descrição é aí o meu Instagram, por isso acompanhem-me aí já primeiro link, se esmaguem lá o meu Instagram e sigam-me lá pessoal, hoje estamos aqui no último dia aqui na casa de feiras, basicamente eu acho que nem considero-te como já o último dia porque o último dia basicamente já foi ontem, não é? hoje já basicamente é a despedida hoje é um dia aqui que o pessoal pá, vamos bozado aqui já, aqui é a meio-dia, meio que vamos agora meio-dia, por isso ó pá, é mais um dia que, digamos, passou muito rápido passa muito rápido, não é? Eu acabei de acordar há pouco acabei de acordar-se em um quarto, por isso vejam bem basicamente hoje é só a despedida da casa, vim aqui gravar assim um bocadito, aqui é o campo de baixa como vocês sabem, infelizmente pessoal chegamos ao fim desta semana na casa dos youtubers aqui em casa de feiras, posso dizer que foi uma semana espetacular, uma coisa que nunca me vou esquecer, uma semana realmente inesquecível para mim, uma experiência que eu voltava a repetir milhares de vezes em sombra da vida, adorei pá, adorei tudo, adorei todas as brincadeiras, tudo fortaleci imensas amizades com o pessoal pá, sem dúvida foi uma semana só com pontos positivos, eu adorei tudo mesmo, porque é que engabou o futebol bem, agora chegou a hora, arrumamos a casa eu quero que você come no meu dia todo, porque no Porto também tem coisa para fazer à partida por isso ó pessoal, continue a acompanhar aí vamos agora lá para andar a arrumar as coisas e pôr no carro e já, vamos ver estamos agora aqui a fazer a última revisão aqui à casa já arrumamos basicamente tudo é só mesmo para ver se não falta nada que às vezes uma pessoa esquece de alguma coisa o resto pessoal, já se foi tudo embora entretanto, pronto, estamos para um restaurante no qual nós vamos lá ter agora mesmo também só que nós desejamos sempre um bocadinho mais arrumar as coisas que é para ter certeza que não falta nada que se alguém esquece de alguma coisa está lixado, fica longe pelo menos nada relativo com computadores e isso não convém perder por isso, pá vamos agora aqui continuar e continuar a acompanhar no meu dia agora vamos almoçar e tudo vou levar a câmera lá para dentro e tudo pessoal e aqui despedimos então desta maravilhosa casa mais uma vez repito uma semana incrível pessoal incrível uma casa incrível vou deixar, vai deixar mesmo muitas saudades adorei isto, amei mesmo vocês veem, está aqui o carro com a mala cheia mais uma vez este carro é difícil a um gajo não ter isto de cheio, não é? mas ela a partir da fecha também coloco o coitamento lá para trás só vamos nós dois por isso é tranquilo só falta pôr isto e isto e vamos lá para o restaurante bem pessoal vamos agora aqui entrar no restaurante para ir ter o resto do pessoal nós fomos o último a sair da casa por isso chegamos aqui agora à pizzeria mais uma vez e vamos lá ver aqui o nosso almacinho depois acompanhem o resto do vlog a nova tendência do TikTok pronto pronto motinho bem, já que hemos ido ao restaurante agora vamos regressar ao Porto vim aqui pôr os 3 anos básicos de gota como vocês já sabem fico lixado quando eu venho uma bomba e não é 98 não há aqui nada que eu saiba onde é 98 estamos numa zona que não estou habituado infelizmente vou ter que pôr 95 teste de fazer isso mas pronto não é só para ir até ao Porto mas chegando lá eu meto mais gasolina mais uns 3 pauzitos por isso só continuem a acompanhar aí o vlogzinho não vai acabar por aqui hoje foi o último dia na casa mas o dia não é o último dia esperemos bem que não por isso continuem a acompanhar bem pessoal já chegamos ao Porto foi aqui uma semana como eu vos disse incrível quero agradecer a cada uma das pessoas que estiveram lá naquela casa porque são simplesmente pessoas incríveis toda a gente de 5 estrelas gostei de estar lá e conviver com toda a gente simplesmente uma semana inesquecível eu simplesmente adorei mesmo foi qualquer coisa de especial já está aqui o carro e pessoal e digo-vos aqui uma coisa porra bem que me avisaram mas eu já sabia que isso iria acontecer não é? a gente branca suja como ocoranças vejam bem como é que a gente já está uma pessoa e isto foi só de vir de lá até cá isto tudo a gente fica literalmente toda 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 suja mas isto faz parte claro eu sabia que com gente branca era normal ficar tudo cagado mas estou a dar o roxo e toda a gente está a curtir bastante o carro estava todo sujo neste momento mas foi uma semana incrível eu adorei mesmo sem sombra de dúvida nunca vou esquecer isto e agora continuando aqui o meu vlog pessoal eu vou agora só tomar um banho cheguei agora a casa estou mesmo a puxar de tomar a grande banho está mesmo muito calor trocar aqui de roupa e dar uma volta com a minha namorada por isso continuo a acompanhar o meu vlogzinho pessoal e siga até já pessoal continuando aqui o vlog já saí da minha casa vim em casa da minha namorada que ela tinha que ir trabalhar ela neste momento já foi entretanto fiquei a carregar um vídeo para o meu canal mas vamos agora ao shopping eu tenho que ir lá comprar umas coisas provavelmente por isso continuo a acompanhar no meu diazinho depois vamos lavar o teteco que eu tenho que estar todo cagado por isso já siga lá bem pessoal então estarei aqui a máscara estive dentro do shopping opa não levei a câmera para gravar lá dentro porque foi só entregar uma coisa à minha namorada não varia muito sentido estar a gravar coisas na realidade preciso comprar uma peça para a minha GoPro que partiu eu preciso arranjar aquilo quanto antes mas já estamos aqui no teteco vamos lá pôr o cara a trabalhar novamente ali a trabalhar como sempre bem pessoal estou a estar a ser um bocado à toa eu sei mas o que interessa é que vocês me acompanhem eu sou vos sincero não há coisa que eu gosto mais de gravar do que vlogs eu adoro adoro gravar assim o meu dia a dia vocês me acompanhem nas minhas cenas tipo acompanhar o meu dia eu sei que é estranho pensarem ah ele anda com uma câmera na mão e tudo mas eu adoro andar assim tipo a registrar o meu dia todo não só serve como para partilhar com vocês como até mesmo alguma recordação para mim como coisas possam vir a acontecer e tem sempre uma recordação essa é uma cena para mim super importante sem sombra de dúvida bem o que acontece o meu carro como vocês estão aqui a ver não está um pouquinho sujo ele está todo todo sujo olha aqui só este vidro dá para perceber não dá? basicamente então eu tenho que o lavar mas eu neste momento penso que não tenho moedas suficientes é bom aqui ver se tenho moedas para lavar o carro vocês sabem um gajo andar para 3 euros de gasolina não é difícil não é fácil oi quanto é que eu tenho aqui? 20 centimos 20 centimos mais 50 não dá para lavar o carro preciso de 1 euro pelo menos vou ter que sacar aqui a algum amigo meu por isso só vamos acabar por jantar vamos agora ao mcdonald's lá em baixo aqui na minha zona de porto vamos lá ter com o pessoal e vamos acabar por jantar lá e tudo por isso já continuem a acompanhar aí no meu vlogzinho eu vou tentar gravar daily vlogs sempre a partir de agora por isso siga bora lá ter com eles vamos agora aqui ao mcdonald's com o carlitos carlitos estamos de volta aqui à cidade com o carlitos máscaras quem quiser comprar máscaras já sabe carlitos máscaras próximo negócio aqui do mercado que vai estourar em portugal vamos agora aqui ao mcdonald's com o carlitos siga siga carlitos pessoal já fomos ao mc está aqui uma manuzinha olha está a maneira aqui a nossa manuzinha para comermos enquanto vamos hã? essa merda aí pá mano sempre ouvi dizer que os alerons deste estilo de carro recebem para uma pessoa comigo por isso o meu alerón só não dá tipo mano o meu alerón só não dá porque ele é assim provável o teu não o teu é feito pá olha que lindo o copo aqui pousado pá este é o carro mais sujo da humanidade se alguém for se vocês acharem isto normal isto aqui neste momento deve ter é tipo mutante se eu caralho está a criar um próprio eco-sistema bem pessoal o que acontece se vai já dar aqui o pessoal e como eu vos disse a levar o carro pá chegamos agora aqui ao jetwash vou agora levar o carro o meu vlog hoje não foi assim nada especial mas foi sim o último dia na casa de feixe a despedida basicamente por isso vamos agora levar o carro que ele está todo sujo da viagem e vamos dar aqui um jetwash vamos fumar lá fora acompanhem aí vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Bem pessoal, cheguei agora à casa, já está extremamente tarde, ainda mais após este dia tão cansativo que eu estive, aliás, basicamente nem foi o dia 2, foi os outros dias anteriores, porque nós andávamos a diitar mesmo muito tarde e a acordar, digamos, cedo, cedo entre aspas, mas nós basicamente tínhamos de dormir boa tarde, tipo, imaginem, dormi 4 ou horas 5, para mim isso já me deixava um bocadinho, pronto, com o acumular dos dias, normalmente aguento, mas com o acumular dos dias comecei a ficar bastante cansado, por isso hoje já estou em casa, vocês viram, fui levar o carro cá, ficou impec, como sempre, até vamos aqui ver, para vocês verem como o carro picou, porque ele ficou impec, estou aqui neste momento a usar o flash assim, para assim que vocês conseguem focar e consigo filmar da noite, isto é a solução perfeita, pessoal, que assim não temos qualquer, ui, isso, afinal o gajo não está a ver nada, mas o carro está aqui à minha frente, vejam aqui, hoje ainda parece mais diferente, pessoal, vejam antes, eu lavei antes há pouco, meu Deus, qual será a solução para isto, pessoal, se alguém me souber dizer qual é a solução, eu lhe agradeço, já está tudo cagado, eu lavei o carro para cá, meu, fogo. Resumindo e concluindo então, pessoal, vamos à oportunidade aqui, este vlog, eu vou tentar gravar o máximo número de vlogs possível, ok, eu adoro fazer isto e simplesmente preciso de ter conteúdo para isto, mas lá na casa inspirei-me muito, acreditei, ganhei mesmo muita motivação para gravar ainda mais do que eu já gravo, como vocês sabem, pá, esta semana eu lancei vídeo todos os dias, basicamente foram todos os dias, que é algo que nem isto que estava a contar com isso, mas consegui ganhar aquela motivação, não é foi a questão de motivação, porque a motivação tenho sempre, mas em nenhuma coisinha extra e ainda por cima tive o conteúdo que eu precisava, porque na realidade, pessoal, é muito difícil, como vocês sabem, um canal como o meu querias de conteúdo para daily, mas finalmente consegui e não, pessoal, estou mesmo motivado para continuar a gravar muito mais, por isso, já sabem, pessoal, esmaguem aí o botãozinho de like, comentem muito aí em baixo, esmaguem os comentários, agradeço cada um de vocês, rumo aos 100 mil, pessoal, eu conto com a vossa ajuda, se vocês não são subscritos no canal, subscrevam agora mesmo e por hoje foi isto, muito obrigado a todos vocês mais uma vez, vêm grandes vlogs por aí, simplesmente acompanhem o meu canal, e, por isso, visite, fiquem bê.